O mundo testemunhou um momento verdadeiramente épico. Kurt Cobain, o ícone do rock, surpreendeu a todos ao entrar no palco em uma cadeira de rodas. Enquanto o público segurava a respiração, ele desafiou as adversidades físicas com sua determinação inabalável. Com sua presença marcante, ele não apenas superou as expectativas, mas também elevou a energia do show a níveis estratosféricos. Este foi o momento em que Cobain não apenas quebrou barreiras, mas também os corações dos fãs com sua paixão inextinguível pela música e sua vontade inquebrável de dar tudo de si em prol da arte.